É o seguinte, para de ficar se convidando para ir na casa do seu amigo, para de ficar reclamando que não tem lazer dentro da sua casa. Virando para lá um pouquinho, só lazer, né Luciana? Só lazer, olha, pode fazer piscina na sua casa, na casa de campo, na praia, na chácara, no sítio, aonde for. A só lazer faz sua piscina com tecnologia, qualidade, confiabilidade de uma empresa que já está há 16 anos no mercado. Então isso é muito importante. E por um custo bem pequeno. Bem pequeno, bem pequeno sim, por quê? Porque a só lazer é a maior loja de piscinas do Brasil, então quem vende mais, com certeza tem o melhor negócio. E consegue negociar mais facilmente também. Agora, vem para cá um pouquinho, vamos falar da parte de revestimentos, Luciana? Vamos. Você tem aqui muitas opções para a pessoa escolher, não é? É uma opção mais linda que a outra, o vinil é Cibrap, Sansui, Estrelinha do Mar, é uma mais linda que a outra. O pastilhado, o hibisco, tudo Cibrap, Sansui. Agora, para você que está falando, ah, mas depois vem o inverno, não vou aproveitar a minha piscina. Engano seu. Não é essa parte de uma piscina quentinha, gostosa o ano inteiro? Pode, nós trabalhamos com o trocador de calor Nautilus, então é piscina quentinha, gostosa, prontinha para usar 12 meses no ano. Olha, que maravilha, vamos falar de preço agora também? Vamos, vamos sim. Olha, nós temos uma promoção super interessante, é a piscina 7x3, ela é um pouco menor que essa que vocês estão vendo em L. Estou fazendo 6 pagamentos de R$ 698 ou R$ 3.800 à vista. E lembrando, a Solazer também pode fazer toda a parte de pedra mineira, revestimento de cascata, cascato, skimmer, holofote, banquinho, degrau. Tudo que tem de melhor e mais moderno no ramo de piscinas, a Solazer tem para você. Então é o seguinte, você vai pegar o seu carro e vai correr para cá, conversar pessoalmente aqui com o pessoal, que eu tenho certeza que você vai fazer uma super piscina aí na sua casa. O endereço é, Luciana? Rodovia Fernão Dias, quilômetro 45, Atibaia. O telefone é 4412-9388. É Solazer. Então vem.